Ode dois! O nome aqui, o nome sabe como é que é o nome que tá aqui? Como? Receto Trata Série, tá pensando o que? Receto Trata Série É, aqui onde nós morar é Receto Trata Série Depois mudou, né mãe? Tinha um campo aqui, que eu não vou agarrar aqui no escuro É, João, tinha um campinho aqui que eu tinha lembrado Agora escurrar aqui era um campo Eu lembro, a gente era pequenininha e eu via um campinho aqui A vontade de jogar era grande, mas não jogaram também amanhã Não, você não era nascido não, cara Ah, não! Eu tô dizendo aquele campinho lá que tem do lado daquela rua E até aí, mãe Na casa da Sofia Ai, Jesus amado que está no céu Agora vai, agora vai Agora vai Tem pisar mesmo, porque tá choveu Aí a pisar tá... Caliçou aí, sério Toma, menino no lugar São seis horas da tarde e não termina os rapaziada Parece que saco, botaram aqui, se choveu não vai fazer lama ou não? Se choveu vai fazer lama Não vai fazer lama Terra com chuva vira lama Mas pneu... Mas pneu liso tá ligado A tola Tudo dá sentido pra nós É, tem poeira danada, olha Vai! Ótomo! Supera! Imagina que até outra vez você correu... É, tem poeira... É, tem poeira... É, tem poeira... É, tem poeira... Daqui a pouco vai chegar na toleira Aí, aí, aí eles tem que fazer com tudo A toleira é normal, filho É, tem poeira... É, tem poeira... É, tem poeira... O nome que eu não sei é louco, daqui a pouco É, tem poeira... Mas eu moro muito Nossa, de bairro aqui com freio, nossa Bairro que eu gosto de ser facinho Sabe aqueles pneus pão? Aqueles pneus de tria? Aqui que era a toleta também, né? Você lembra? É, aqui que era a toleta Aqui era um... Aí em cima era outro Pior era... O pior era... Era isso aqui, pô, que era o pior É... Foi? Isso aqui era ruim, né? Mas de um lado de cima, lá... Que era pior Que a gente fez aquela latidora, aquilo era pior Ou era isso daqui? É, mas... Tô ficando machucando a toleta Tem uma parte... Tem duas partes Uma parte que não é mais Agora não é mais a toleta Que acabou Passou no meu cabelo já E tem mais um Tá vendo? Já veio pra vaga De uma maneira que você nem sabe E aqui A gente vai passar na toleta Se tiver toleta Se tiver toleta É, o sol é Minha, o que botaram fica aqui, né, pai? Não usava caída Olha o boi, olha o boi Olha os seis ali, rapaziada É... Olha a mãe do Natal morando aqui, ó É... Vem aqui, ó Vem aqui, ó Aqui eu acho que tem muito É, mãe É, mãe Graças a Deus o Natal tá bem o Natal Hã? O Natal tá bem o Natal Vai passar bem o Natal Não fica lá E nunca vai voltar Se o Natal tá no burro, né? Vai passar... Olha o morro que tem pra passar Olha só Olha só Ó, vai Três O Natal tá... Mas já é uma montanha russa Descendo é milhão Eu achei engraçado Quando eles eram crianças Eu... Ela salvou eles E morreram pro gato Vem aqui, ó É ali embaixo ali, ó Olha lá naquela palmeira ali Olha... Ó, rapazinho, ó Que família, eu tô no sobrinado Só o bifinho Só o bifinho Aquela casa, só lá na casa do Tobai, pai? É o bifinho? É, ela... É bar pra barra Será que as coisas vai e volta? As coisas... Essa lá do Bifão Vai e volta Vai e volta Vai e volta Isso aqui é a casa do Cipa também É a casa do meu pai Do meu pai Do meu pai Do meu pai falecido Vem aqui que nós Já tá bolhando lá tudo Já tem mato lá dentro Tá bolhando lá embaixo Aqui é a nossa infância, né? Daí pra cá Vem viver uma vida boa Não sei Vai lá embaixo Não sei Cheio de manga Olha eu Tem manga de marra aqui mesmo Só o Mateus sabe que gosta disso Só o Mateus Vai por aqui assim, né, mano? É Mães adoram uma manguinha Acabaram com tudo Ele não só é o marido atidão, né? É, eu é Estava arrumar... Matheus... Tudo aí eu acho que é uma manguinha boa 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 Só conversando, né, mãe? Só conversando, né, mãe? É só conversar só Aí vem a menina, a Anitta A Ivanete que... Eles arrumaram... Uma manguinha boa Uma manguinha boa Uma manguinha boa Os caras nem alcançam nós mais Quanto nós terminamos a manguinha A menina ficava vendo É pra cortar ali o bilhete É... Isso era pra... Não era pra... Só andava com a faca Quando aqui tava quase um metro do bilhete Eu encontrei, mãe, ali a... A irmã da Dé A... Como é que chama o nome dela? A Raimundinha? Raimundinha Raimundinha, é É... Ela falou assim Você é o filho do Mané Vidal Foi isso Sim Só que ela não sabia quem que eu era, né? Olha aqui ficou bom demais, olha Ah, agora começou a toleira Eu lembro que era bem aqui que começava Não tinha toleira aqui, não Aqui Tem sim Tá? A gestão até aqui Eu também não tô lá dentro do resto Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, meu Deus Tá dirigindo pra trás? Não tô, não Já era Opa, agora só só Vai passar de lá Vai passar de lá Põe a primeira filha Põe o pão A derrata, mas sobe Esperada, mas sobe! Tinha um buraco lá, eu não podia passar aqui pra mim. A doutora mora aqui agora, mãe. Nossa, fizeram esse arregaço todo aí. Nossa, fizeram tudo isso aqui? Onde viu-se mora montando a água? Quem? Quem é cantando? É um cantando, claro. Vocês falam. Fala, mamãe, mamãe. É, Paty, não tem futebol de ter esse vídeo aí. Que gargunça. Não vi que fizeram. Fizeram análogos ali. Ó, a galerinha aqui é análoga, tá vendo? É? Ah, pariu, não. Papadeira Sibirina. Sibirina. Ó, uma galeria só daqui, fi, ó. Ah, isso aqui é a galeria? É. É, aqui vai aterrar tudo isso aqui, ó. Tá vendo a galeria aí? Tá vendo a galeria? Tá vendo a galeria aí. Ó... Tô vendo o goloUSBiva aí aqui, ó. Estamos ali, vamos aí E não para, não te vira Já chega na noite lá, não é pai? Chega nela Você lembra daqui, mãe, do manegome? Olha os gados, olha os seis, rapaziada Olha os seis Mãe, a filha dele Gados Tem a creó e a outra creó Olha o tridô Hã? Ah, é? Eita, pega É uma rampa, pai, vai Olha as máquinas aí, mãe É uma rampa Nossa, estou gravando toda a ventura agora A rajada vai ser aqui, está vendo? É Aqui, olha Essa daqui que é a galeria, não Está vendo? Não sei nem que é galeria Não sei nem que é galeria Não sei nem que é galeria Ei, rapaziada Não tem uma vitória Tem lá tipo uns 10 minutos Ai Olá Olá Tudo bem? E aí menina, moça Tudo bom? Eu ia falar menina, mas você é uma mocinha, né? Caraca E aí? Tá bom? Beleza E aí, como é que está? Tá bom rapaz Boa amigo Como é que está, meu amigo? Tá bom demais Tá tudo bom, né? E aí, toma uma Tudo bom? Tudo bom Toma uma Como é que está por lá? Tá bom, toma uma Não, não Deixa para decorrer Vai lá em casa mais tarde Hã? Vai na casa da luzinha lá Rapaz, se der certo a gente vai lá Não, não tem que dar certo Viu, filho? Tem que dar certo Fique tranquilo aí Fala É, repara na... Deixa lá Um buraco aqui, rapaz Que tá aqui... Rapaz, o bicho... Tá passando pra lá Ah, agora tá vendo que a terra... A gente tá tendo terra daqui, né? É Aí quando não tirar a terra pra fechar, né? Amanhã Pra fechar amanhã? É É É Rapaz, vem, rapaz Rapaz, tu... Tu veio de novo, né? Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Só depois você vai lá Beleza Tá bom? Tá Bora Vai Bora Vai, pode ir, vai 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 Duas... Duas mulheres na moto Vai dar merda Eu tô falando, pai Se eu tô falando que vai dar merda Vai dar merda Parece só um bucurinho, né? Parece muito Vai pro eirão Vai pro eirão Vai pro eirão Vai, sobe Onze minutos Vamos doze Rapaz, vai terminar o vídeo Rapaz, vai terminar o vídeo